Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é o segundo episódio da rubrica do canal, chamado Nova Possível Polêmica de... Na primeira parte eu disse que se pelo menos 5 pessoas comentarem as suas observações, eu faria uma segunda parte, e felizmente muitas pessoas comentaram. O vídeo deve comentários positivos e negativos, o que é muito normal. Se você ainda não viu a primeira parte, corra para lá agora para ficar dentro de tudo. Depois volte para aqui, para este vídeo. O objetivo da rubrica é analisar profundamente as letras das músicas e tentar dizer o real significado por trás delas. Por isso, não pense que este vídeo é feito para sabotar algum cantor, porque ao fazer estas análises, eu acabo por fazer uma certa publicidade para que vocês conheçam melhor estas músicas. Então se inscrevam no canal, porque a nossa meta é de chegar a 5 mil inscritos antes do final do ano, e deixe aquele like. E bora para o vídeo. Ok pessoal, como este vídeo é uma continuação, hoje vamos analisar as músicas do Jerusso Israel de Fábio Hassel. A música do Jerusso Israel escolhida é a música Minha Bêbada. Essa é uma das músicas que alavancou a carreira de Jerusso, e o tornou uma grande estrela que é hoje. Adiante. Nesta música, Jerusso conta a história de um homem que está muito apaixonado pela sua namorada, mas por algum motivo, as coisas não correram bem entre eles e acabam por se separar. Se vocês assistirem bem o clipe desta música, vocês vão poder ver que esse suposto amor acaba por se tornar numa obsessão e numa independência tremenda do medo de perder a sua amada. O homem que Jerusso interpreta descobre que a sua ex agora está num relacionamento feliz. Ele também sabe do ponto fraco da sua ex-namorada, que é o alcoolismo. Para estragar a relação da sua mulher, Jerusso combina com alguém para entregar a bebida favorita da sua ex, o que a torna completamente louca e logo começa a beber. E não consegue mais parar. O namorado atual nota o alcoolismo da moça e repensa muito bem onde é que ele se meteu. A jovem começou a beber tanto que o atual namorado não aguentou e tentou se livrar dela, que é uma coisa que não estava nos planos de Jerusso ou da personagem que ele estava a interpretar. A jovem é deixada no meio do mato e quando o personagem de Jerusso se apercebe, já é tarde demais e a jovem acaba de passar desta para melhor. Essa música retrata muito do que acontece hoje em dia, porque existem pessoas que não aceitam que o seu relacionamento terminou. E para ter essa pessoa de novo, são até capazes de fazer coisas extremamente perigosas e sem noção. Lançando a frase, se não fores meu, não serás mais de ninguém. Mas também devo frisar que a ideia de Jerusso não era transmitir isso, mas analisando muito bem, acaba por ser uma música muito desviante, porque ele diz, me devolve a Lena minha bêbada. Isso significa que ele só gosta da jovem quando ela está naquele estado. Mas no fim, podemos ver que ele se arrependeu e ao invés da bebida, ele acabou por dar uma espécie de sumo refrigerante para a Lena. Isso foi o que eu entendi sobre a música. Pode ser um pouco controverso, mas é isso. Vamos à música do Fábio Hassel. A música escolhida é a música Acredita, com a participação de Three Finer. Essa é uma das músicas com mais mensagens da XB Label. Essa música fala de dois jovens irmãos interpretados pelo Fábio e pelo Three Finer. Estes dois jovens vivem numa casa muito humilde, dentro de um bairro, onde as condições de vida são muito precárias. Essa música trata muito bem da vida atual de muitos angolanos que nasceram num bairro onde o sono não compensa. Eles têm que acordar cedo de manhã para ajudar a sua mãe com as tarefas domésticas e para achar o pão de cada dia. Mas que pelo caminho, eles acabam por encontrar vários outros jovens e crianças que se encontram em maus caminhos. E isso acaba por os indignar, porque são muitos futuros que estão sendo perdidos. Mas eles lutam e persistem para tentar ganhar na vida sem se desviar e não perder o foco. Essa música passa uma grande mensagem para aqueles jovens que não nasceram num berço de ouro e acabam por não serem privilegiados a não desistirem dos seus sonhos porque o bairro consegue se vencer. É só ter foco e optar por decisões corretas. Comente novamente quais são as suas observações que eu vou estar lá a ler e responder. Digam as vossas observações porque as pessoas têm observações muito diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e também muito importante para a promoção do vídeo. E diga quais são as músicas que vocês querem ver aqui analisadas. Eu fico por aqui, vemo-nos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal porque a nossa meta é de chegar a 5 mil inscritos antes do final do ano. Bem, eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!